Mas agora a questão número 3, tem esse desenho estranho aí que você já percebe que vai ser uma questão de estática e ela fala o seguinte, o sistema apresentado na figura está em equilíbrio, composto por 4 corpos homogêneos com seção reta mais ime, o corpo mais está totalmente imerso, um líquido é sustentado pela extremidade A, um fio flexível ABC de peso desprezível que passa sem atrito por polias fixas ideais sabe-se que no ponto B, o fio forma um ângulo de 90 graus e sustenta parcialmente o corpo M finalmente na extremidade C, o fio é fixado na plataforma rígida, onde os corpos ime estão apoiados diante do exposto, determine a intensidade da força de tração no fio BD e a intensidade da força de cada base no corpo M sobre a plataforma ok, então é um problema que a gente vai fazer diversas coisas aqui o primeiro é você ler aqui nos dados, a massa específica dos corpos é ρ e a espessura também, ou seja, cada quadradinho que está desenhado aí é igual e aí se cada quadradinho desses é igual, significa que cada um deles vai ter o mesmo valor de massa ok, então vamos começar marcando essas forças e vendo quantos quadradinhos nós temos em cada uma das barras aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 quadradinhos então aqui é 7 também, aqui é 7 também, aqui é 7 também e por que eu vou separar esses quadradinhos? eu vou separar pra que a gente possa marcar o peso exatamente no meio então aqui ó, a gente vai ter um valor de peso no caso eu vou chamar de 7Pzinho e aí o Pzinho, ele vai ser a densidade vezes o G vezes o volume de cada quadradinho aqui ó, aqui agora a gente também tem 7Pzinho mesma coisa né, do anterior aqui também 7Pzinhos e esse M daqui, repara ele a gente pode colocar ele no meio né o peso dele atuando exatamente nesse ponto zero aqui e aí nós temos quantos quadradinhos? vamos contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 metade aqui, metade aqui então 8 quadradinhos 8P além disso, nós temos a força de tração que tá aqui e essa força de tração, ela se reproduz por todo o fio então ela também vai aparecer desse lado desse e desse lado agora nós vamos observar a letra E só que a letra E eu vou fazer um pouquinho diferente eu vou pegar esses 4 blocos esses 2 blocos e esses 4 blocos aqui e vou separá-los por que que eu vou fazer isso? pra que o peso desses blocos esteja bem aqui, tá vendo? bem no meio deles aí fica mais fácil de marcar a gente tem 4, 8, 10 blocos aqui então o peso desses 10 blocos aparece nessa posição 10P e aí o que sobrou agora a gente tem 1, 2, 3, 4, 5 bloquinhos aqui e aí esses 5 bloquinhos vão ter o peso aqui no meio eu vou apagar por enquanto esse do M porque a gente não vai usar mesmo então 5P agora nós vamos fazer a soma dos momentos em relação ao ponto O igual a zero e aí por que que eu vou usar o ponto O como referência? porque o M não vai entrar pela simetria, né? o peso total vai estar bem aqui no meio então eu não vou me importar com esse cara por isso que eu apaguei ali a outra parte que a gente não vai utilizar e aí vai ficar assim, ó a tração faz um momento e o braço de alavanca da tração é 10,5 é o que tá escrito aqui o peso laranja faz um momento o azul também faz um momento, né? e o vermelho faz um momento igual ao do verde fazendo girar pra cá em sentido anti-horário então vai ficar mais 7P vezes o braço de alavanca que vale 6 por que que vale 6? porque, ó, vou dar um zoom o peso fica no meio do quadradinho e aí se ele fica no meio do quadradinho essa distância aqui vale 0,5 como nós já temos a distância aqui de 5,5 o total fica 6 agora vai valer a mesma coisa pros outros dois corpos então o azul, por exemplo aqui vale 4 então esse pedacinho aqui, ó vale 1,5 a distância, então até o ponto O é 5,5 mais 1,5 que vai dar 6 e o laranja, vamos lá tudo isso aqui valia 4 então esse pedaço aqui só vale 2 que é 2 aqui, né? mais 5,5 até aqui então agora sim o T vale 6 P agora vamos olhar no líquido por que no líquido nós vamos ter outra tração aqui, né? outro fio aí a resultante que vai ter nesse ponto é só fazer o pitágoras dessas duas trações que nós encontrarmos então olhando pro corpo agora da esquerda nós vamos ter os pesos 5,6,7,8,9 então 9P nós vamos ter o empuxo pra cima também e o empuxo ele é relativo ao mesmo volume, né? que é de 9 bloquinhos só que a densidade que entra é a densidade do líquido que ele fala no enunciado que é 1,9 do corpo então isso é P sobre 9 ok? aqui é 9V, né? então o empuxo acaba sendo igual ao Pzinho apenas agora o T' mais o empuxo tem que ser igual ao peso então quanto é o T' olha que sorte 8P Pessoal a tração resultante aqui é fazer pitágoras chamar de TR então esse TR vai ser raiz quadrada de T' ao quadrado mais T ao quadrado só que isso é o triângulo 3,4,5 claramente porque é 6 e 8, né? então isso aqui vai dar 10P que é Rho V G bem legal, né? agora a letra B a intensidade da força de cada base para o M então agora nós vamos observar esse cara daqui ó tá vendo o ponto E o ponto E nós vamos dividir esse corpo em dois e aí desse lado esquerdo nós temos 11P atuando e do lado direito 11P então essa tração ela tá sustentando esses 11P daqui assim como a outra tração tá sustentando os outros 11P só que além disso nós temos a força normal aqui no apoio então nós podemos desenhar de forma simplificada assim o bloco com o peso de 11P para baixo uma normal para cima e essa tração que a gente quer descobrir inclusive chamar de TDE que é exatamente no fio a componente horizontal ela se anula com essa componente horizontal então por isso que a gente só vai se importar com a componente de fato vertical da tração e aí para achar essa componente nós vamos determinar esse ângulo aqui da base que é bem fácil de descobrir né 45 graus porque aqui é 90 aqui é 90 as trações aqui ó dividem em dois são dois lados iguais então aqui cada um deles é 45 então a normal mais o TDE cosseno seno no caso né para ficar certinho de 45 tem que ser igual a 11P só que o TDE que a gente encontrou aqui ele tem que ser igual ao T BD que está aqui embaixo também igual não né ele tem que ser o mesmo que está aqui para poder segurar esse cara que está aqui em cima que a gente achou o TR então vamos fazer aqui ó o TR para cima tem que ser anulado por dois desse T para baixo tá vendo 45 graus então isso é 2 T E cosseno de 45 graus então quem vai ser o T ele vai ficar TR sobre raiz de 2 TR está aqui né 10 Rho VG então isso é 10 Rho VG sobre raiz de 2 agora eu vou voltar aqui é P então 10P sobre raiz de 2 vezes raiz de 2 sobre 2 então o N aqui vai ficar 5 menos 11 6 P essa é a força que vai ter em cada base questão clássica de estática não tão clássica né porque envolve um pouco mais de coisas para fazer mas a ideia é padrão marcar as forças fazer a soma dos momentos igual a zero fazer a soma das forças igual a zero e torcer para que a conta não dê tão difícil para chegar a esse resultado beleza espero que vocês tenham gostado até a próxima não se esqueça de se inscrever no canal deixar o seu like se você gostou desse vídeo pode colocar suas dúvidas aqui nos comentários e compartilha com seus amigos para que eles vejam essa aula também e pode me seguir lá no Instagram arroba edwardfísica e aí e aí e aí e aí e aí Obrigado.